Me perdoa Wesley, essa turma tá complicada Agora sim, obrigado gente Boa tarde, boa noite, boa noite tudo, qualquer coisa pra vocês, estão bem? Tranquilo, tranquilo Vamos cantar umas coisas aqui gente, pra gente ficar feliz, pra gente pular, dançar essas coisas Como é que o ano tá terminando pra você? Foi legal? Amém Não, mas 2018 pode ser muito melhor, você acredita? Eu falei 18? É o microfone 2019 vai ser muito melhor, você acredita nisso? Amém Bora, vamos cantar gente Ah, a pessoa Deixa a minha ajuda aí ou não? Nada vai me separar O teu, teu amor, não O amor de Deus já falhou com você alguma vez? Nunca falhará, vamos Beijo sem merecer Sua graça se derrama O teu Nunca falhou Nunca falhou Cante aí, vem Tu és o mesmo pra sempre O teu Se sou do ano, na noite, alegria Vem pela manhã, no pátio, para Vem cantando, vamos Quero te ouvir Se o vento é forte, profundo mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha A palma, 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 palma Cante aí, vem, 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 vemV위V Descobre de lá me lhe Seguindo lá Eu não acho que vou lhe ser Eu não tenho que ter Porque eu sei que é minha paz Porque eu Eu não tenho que ter Eu não tenho que ter Eu não tenho que ter Tu fazes de tudo Eu quero ir para o meu bem Você Tu fazes Tu fazes de tudo Eu quero ir para o meu bem Você me ajuda a cantar Eu quero ir para o meu bem 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 Quem está feliz Solta um grito aí Amém Amém Eu quero ir para o meu bem Eu quero ir para o meu bem